Fala galera, eu sou o Deizão Meios e hoje está começando mais um vídeo top aqui no canal, sejam todos bem-vindos. Se você não é inscrito, se inscreva aí no canal agora mesmo. Se já é inscrito, bem-vindo de volta. E se não é membro, se torne membro, é apenas R$1,99 ou pelo apoia-se por R$3,99, você já vai ajudar bastante o canal, ainda vai poder resgatar os belíssimos wallpapers que eu uso e disponibilizo para vocês aí, que são gerados por inteligência artificial. Faça os wallpapers toda semana e você pode resgatar aí na área de membros, tá bom? E também recomendo que vocês conheçam o canal secundário, arroba Deizontech, que é o complemento desse canal principal aqui, com muitas dicas e tutoriais tops. Dito isso, vamos para mais um vídeo top aqui no canal. Para estar na mesa aqui o Galaxy S24 Ultra, para mais um vídeo de atualização. Finalmente, né? Demorou, achei que a Samsung tinha esquecido, né? Essa atualização chegou aqui na segunda-feira à noite e, basicamente, o vídeo só vai sair para vocês agora, né? Mas aí é bom que a galera que já atualizou antes já pode postar nos comentários aqui o que vocês acharam, tá? Atualizaçãozinha demorada aqui para o S24 Ultra. Não sei por que a Samsung atrasou tanto essa atualização aqui. Galera, e o vídeo está sendo gravado pelo S23 Ultra, tá? Após a última atualização aí do vídeo de ontem, que foi o vídeo aí do patch de segurança de outubro, tá? Então ele já recebeu, o S23 Ultra já recebeu o patch de outubro, confira lá o vídeo, tá? Inclusive, mostrei até um bug lá que já tinha e não foi corrigido. E, basicamente, a gente está gravando aqui com ele para a gente ver a qualidade, né? A questão do foco também, como que está. Olha aí, a princípio, assim, para mim, a qualidade está boa, né, galera? O foco também está legal. E, sei lá, caras, eu estou achando, as câmeras do S23 Ultra estavam muito boas, né, no último patch. Então vamos ver agora aí como que fica no resultado final, tá? Galera, vamos mostrar aqui para vocês, olha, atualização de software. Opa, atualização de software. Última atualização. Lembrando que o último overclock aí fez uma mágica aqui nesse S24 Ultra, atualmente o bateria estava assim, surreal, tá? E aí ele está no patch de segurança de 1 de setembro, né, que é um patch de de segurança que não é muito bom para bateria, tá? Eu acredito que esse S24 Ultra, se esse patch de outubro for bem otimizado aqui, talvez a gente bata muito mais de 10 horas de tela, tá? Vamos fazer um teste aí para ver. A atualização já está baixada, galera, olha só. Essa atualização aqui, como vocês podem ver, olha, patch de segurança de 1 de outubro. Aqui ela pesa 453 MB. Está vindo nessa faixa de peso aí mesmo, tá? Vamos fazer a atualização aqui e ver como que o aparelho já fica, né? Lembrando que o aparelho está extremamente rápido, né? Olha só, teve até uns comparativos aí com o S21 Plus, por exemplo, depois vocês confiram direitinho. E o S21 Plus eu consegui otimizar demais, né, o Exynos, chegou a incomodar aqui o 8G3, né, em algumas situações, obviamente, mas é claro que aqui eu deixei no modo padrão da Samsung, né? E aí vocês percebem a diferença dos nossos vídeos de overclock para os vídeos padrão, tá, galera? É realmente uma diferença absurda, né? E vamos aqui, galera, atualização de software, baixar, instalar, vamos instalar aqui e ver o que que vai acontecer aqui, como que o aparelho vai ficar. Espero que melhore a bateria, porque em termos de desempenho, realmente, o nosso overclock fez mágica aqui no S24, que já é muito potente, né? Inclusive, pode ser que ele totalmente overclockado possa chegar um pouco próximo aí do que nós veremos no 8 Elite, né? Estou pensando o que que eu faço, seria interessante demais manter o S24 no canal para a gente testar futuramente, né, ver como que seria aí o S24 versus o 8 Elite, ver se realmente todo aquele gráfico que a gente viu maravilhoso vai acrescentar, de fato, uma mudança surreal, né? Eu fiquei bem impressionado, quem viu, acompanhou o Papo Tech lá, deu para perceber. Vou atualizar aqui e já fazer aquele teste inicial, galera. E, galera, não tem reflexo aqui no canal, não, olha só. Enquanto um aparelho aqui, que é o S24, está atualizando, o S22 aqui, olha, já está renderizando um outro vídeo para vocês, olha só. E é isso aí, galera. Aqui não para, não, caras. É por isso que os aparelhos aqui do canal tem que ser tops, caras. E, sério, está renderizando um vídeo pesado aqui e é isso. Vai nessa pegada aí, galera. Enquanto um está trabalhando ali, o outro está atualizando aqui e vida que segue. Bom, galera, atualização aqui concluída, né? E já vamos testar aqui, galera, olha só o desempenho, né? Apesar que já fica em 60 ali, né? E aqui eu estou usando, tá, galera, o Galaxy Max Hertz. Depois eu quero focar em outros vídeos, tá? A gente está usando outros métodos agora para ADB também. Então, eu acho que agora a gente não vai ter problema mais com esses métodos ADB, tá? Por isso até que vários ultra-overclock já estão saindo para o público. A gente não conseguiu reverter aquela situação da Samsung ficar banindo o nosso acesso do System Table, por exemplo. A gente já tem o acesso do System Table, então fica atento aí aos próximos vídeos aí, que está saindo muita coisa legal aí, principalmente na parte ali de overclock, que engloba, né? A parte do overclock. E eu, basicamente, aqui tem o Galaxy Max 7, que é legal para caramba, tá? A galera que me pergunta sempre, né? Ah, Deise, como é que faz aquela parte lá de 120 Hz com economia de energia pelo Galaxy Max 7, que é melhor, tá? Do que aquele outro método que eu acabei mostrando. Aqui é mais prático e você consegue até usar a rotina de ativar e desativar o economia de energia, tá? É esse método aqui, galera. É esse daqui, olha, porque tem dois métodos parecidos aqui, né? Mas é esse daqui, olha. Manter o modo selecionado no MEDE, olha só. E aí até que mostra um macete, né? Você pode descaseiro, você pode usar um macete aqui pelo Game Hub, modo DEX, enfim. Você tem várias formas aqui, né? de ativar o 120 Hz ali. Eu vou mostrar aqui para vocês. Basicamente, você vai aqui no telefone, é mais prático, né? Que você não tem modo DEX nem nada do tipo. Você faz uma chamada fake, vai dar que o número não existe, beleza. Você fecha aqui e já volta o 120 Hz aqui, olha, com o economia de energia. E lembrando que aqui não imita CPU a 70%. Isso aqui é péssimo para CPU, tá? A não ser que for o modo leve, como a rotina que a gente já mostrou, enfim. Mas basicamente aqui, galera, o Game Hub continua bugado, né, galera? Não tem jeito, né? A Samsung ainda vai corrigir isso aqui ainda. Mas basicamente... Ah, galera, aí tem um detalhe, tá? No overclock aí, nos vídeos de overclock, principalmente o 7.0, a gente tirou aquela parte lá dos apps ficarem engasgando para abrir. Não engasgando, mas aquela transição meio lenta, né? A gente resolveu esse problema aí. Então, todos os apps que você abrir, basicamente, eles vão abrir de forma mais instantânea, uma suavidade de movimento, assim, que eu achei mais natural, mais agradável para mim, tá? E vocês precisam testar aí para ver se para vocês está assim também. Mas eu gostei bastante, olha só. E... Eu quero ser mais breve, tá? Nos vídeos, assim, de teste, né? Para a gente poder... No vídeo de teste, no vídeo de atualização, para a gente poder ser mais completo também no feedback. Só testar aqui também a parte da caneta SPEN. É sempre bom, tá? Testar, galera. Eu sempre gosto de testar isso aí para a gente poder ver. Isso aqui são os wallpapers que saíram lá na hora de membros no Apoies, tá? Que você pode resgatar lá os wallpapers e referente ao mês de outubro, tá? Então, os gestos aí, galera, da caneta SPEN funcionam normalmente. Sempre testa isso. A galera que está reclamando que parou isso aqui em alguns aparelhos, pode ser que a gente tenha códigos lá no Saturday que resolva isso, tá? Tem vários códigos lá da caneta SPEN para resolver isso. De repente, pode ser, né? A gente precisa testar aí. A galera que está com esse problema precisa fazer o teste também. Vamos abrir um jogo aqui, galera, só para ver como que está se comportando aqui o desempenho, tá? Vamos abrir o código Warzone aqui mais pesado mesmo, só para ter uma leve noção, né? Galera, e está aí, abrimos um jogo aqui, né? Para a gente poder testar, né? Olha só. E olha o gos aí, galera, já entrando em ação, né? Já não... 86 FPS. O tempo de milissegundos quando o gos está ativado é bem bizarro, né? Vocês viram que eu apertei aqui e ele demora um segundo. É uma coisa assim de louco, né? Só quem joga sem o gos aí sabe do que eu estou falando, né? Sabe do tempo de resposta aí, dos milissegundos, enfim. Mas assim, a princípio, né? Para quem vai usar no padrão aí, está interessante, olha só. Eu otimizei bastante aqui, mas ainda ele está só com o overclock 7.0, tá, galera? Então, ou seja, ele ainda está com o gos ativado aí, não tem o gos desativado não. Mas a gente vai testar aí com o gos desativado também. Mas só para eu testar aí de início assim, tá, galera? Beleza. Eu quero testar uma outra questão aqui também do bug. Nós tivemos um bug lá no S23, né? E eu queria testar aqui, olha, o Facebook, por exemplo, olha só. E aqui não tem problema, olha só. Aqui ele não abre com problema, olha só. Ele vai funcionar normalmente, olha aí. Então, bem bizarro, né, galera? Bem bizarro aí o que a gente teve lá no S23, né? Que eu não entendi. Mas não sei se foi a atualização do 5 de setembro apenas, porque não estava assim, né? Mas basicamente aqui a fluidez continua legal, né? Da One Y Home ali, tá? E fiquem atentos aí, tá? Para a gente poder testar. Poste nos comentários aqui o que você está achando já da bateria. Você que atualizou aí, por exemplo, na segunda, né? Então o que você achou da autonomia de bateria? O que você achou do desempenho? O que você está achando aí? Mas estamos aí no caminho aí para otimizar esse aparelho aqui para... Vamos ver agora se ele consegue entregar uma autonomia de bateria de umas 10 horas, como era no início, né? Esse cara aqui, quando eu comprei ele sem otimização nenhuma, ele fazia fácil as 10 horas de tela. Vamos ver se a gente consegue voltar para isso, porque esses patches têm reduzido muito a autonomia de bateria aqui, né? Vamos ver como que isso se comporta agora aí, tá bom? Vou carregar até 100% também de novo aí, né? Não vou carregar só até 90% não, para a gente poder testar aí e trazer um feedback bem completo para vocês aí. Quem já atualizou, comenta aí se teve algum bug, se teve algum detalhe assim, para a gente poder testar aqui também, tá? Lembrando que as câmeras, né? Eu até tinha tirado umas fotos, só mostrar para vocês aqui. E a foto tinha ficado bem bonita, né? Aquela Coca-Cola Oreo, né? Que se você não tomou, experimenta dessa Coca-Cola aqui, que ela é uma delícia, cara. Se tiver link dos parceiros, eu deixo para vocês aí na descrição, tá? Porque é difícil encontrar ela, né? Todo supermercado que tem não, mas é uma delícia. Sem açúcar ainda, mas com o gosto do biscoito Oreo, né? E, cara, os detalhes estavam impecáveis, né? Assim, sem aquele leve embaçamento, né? Que a galera estava reclamando aí de fotos do S24U. E aquela brincadeirazinha com a IA, né, galera? É bem legal, né? Fala sério. Essa IA eu estou adorando. Vai sair um vídeo, um vídeo ao aula, tá? Não sei quando ainda, mas vai sair para vocês várias partes aí sobre umas dicas, né? Sobre como usar a IA aí da melhor maneira possível, porque tem uns truques aí que vocês vão aprender, que vocês vão ficar de cara aí como melhorar muito, né? Em algumas etapas, né? Não aquele uso de uma vez assim, mas dá para usar e fica bem legal. Tá? E olha só, galera. Coloca até a sombra, né? Do patinho que não existia aí na mesa, né? Então fica bem legal. Então é isso aí, galera. Deixa o seu like, seu comentário aí. Posta aí o que você achou dessa atualização. E aguarda o feedback aí para ver como que o aparelho vai se comportar no patch de outubro. A prisoner in the heartache I couldn't get rid of But then I saw the wings of the dragon soar He gave me power, opened up the door Showed me a world beyond the veil Freed my soul, let me prevail Now I'm flying on the wings of a dragon He gave me joy, showed me the name